Uma tentativa de assalto acabou em uma chuva de dinheiro. Isso mesmo, tudo começou quando um homem se dirigia a um banco com o dinheiro na mochila. Ele foi abordado pelo ladrão e a vítima então reagiu, brigando com o criminoso. Durante a luta, a bolsa se abriu e mais de 7 milhões de pesos se espalharam pela rua. É até um contraste, meu amigo Jorge, porque a moeda é peso, mas a nota é bem leve, você vê que o vento bate e ela voa. Esse caso aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. O ladrão fugiu, várias pessoas se aproveitaram para pegar as notas pelo chão. Mas calma que a intenção era ajudar a vítima a recuperar o dinheiro. Segundo o rapaz, ele conseguiu parte do valor de volta. Lembrando que em função da desvalorização da moeda argentina, 7 milhões de pesos está longe de valer alguns milhões de reais.